Coloquei bandejinho aqui no meu braço. Ah, agora que eu... Olha, ficou massa. Gostei, gostei. Ficou legal. Coloquei um bandejinho que tava doendo. É que tem essa cicatriz, né? A gente vai abrir uma clínica de cirurgia plástica. Tá tomando biotônico? Se quiser. Ah, eu quero. Eu quero depois. A gente pode fazer depois a cirurgia em você. Eu quero, eu quero. Mas peraí. Peraí. Foi. Você tá com as mãos parecidas com o do cocurúcho. Não, é tatuagem na mão. Ah, não. Ah, é que são as unhas pintadas, não são? Esse aqui ou não? Não, eu tatuei, eu tatuei, eu tatuei, tatuei. Ah, entendi. Não sei não, hein? Se tá aparecendo as unhas do cocurúcho, hein? Não, pelo amor de Deus. Por que eu faria isso? Ué, você ficou desaparecendo um mês. Mas eu tava com unha. Voltou do lado todo machucado com as unhas do cocurúcho. Você tá até mais padre, tá ficando branco. Agora ele vai crescer pelo aí. Você vai virar o cocurúcho 2. Tá, me mata então, vai. Me mata. Não, primeiro eu vou ter umas provas antes. Mas você tá meio esquisito, você tá.